O que é isso? O que é isso? Bem-vindos a este quarto Encuentro de Parrandas do Sur que organiza a agrupación Asentados e Tumabas, na aldeia blanca. Hoje deveria estar aqui meu mestre e amigo Víctor Batista Velásquez, mas com a agenda que tem esse homem, é pouco menos que impossível que se cumpra. E, portanto, vou tentar substituir-lo. Digo tentar, não substituir-lo, porque isso é impossível, mas pelo menos vou tentar substituir-lo. Queria dizer também que, por aí fora, os organizadores deste evento estão vendendo números para o sorteio, que vai ser a final do acto, de modo que se querem colaborar com os gastos que isto conlleva, e deixamos uma mão todos e, entre todos, ajudamos a que se celebrem estes eventos. Bom, esta noite o que vamos fazer é ouvir Parrandas, uma das agrupções mais senhadas de nosso folclor. E para eles temos já sobre o escenário a primeira de elas, que é a Parranda El Botellín, que nos vem desde o segundo município mais alto de Gascanaia, de Tejeda. Eles dizem que nascieron justo com o siglo, no ano 2000. Todo o que vamos de milenio, o tem no historial. Nascieron com a intenção de animar uma festa em honor da Virgem do Socorro, a sua patrona, a Tejeda. E resulta que a coisa foi também que llevan 24 anos de dano dolecaña, encontrándonos em toda a festa, e não só nos han passado por a Bodega de Julián, por Noche de Taifa, por Tenderete, se han caminado meio arxipiado, les falta nada mais que a La Graciosa e o Tierra, se nos dizem. E, ademais, celebraram um pedaço de acto no décimo aniversário, que se chamou 10 anos de Parranda. E aí intervino um dos grandes repentistas, Gerai Rodríguez Quintana, um dos melhores repentistas que há até Chiquiélago. Eles, ademais, han editado dois discos, o primeiro deles, os vinimos arriba, e 20 anos, e suma e segue. Isso quer dizer, não só o dia 24, mas que vão aguentar muito mais. E, ademais, tem que dizer que o seu diretor é José Antonio Medina, que eu estou aqui na minha esquerda, e que para não morrer mais, o que queremos é oíros. A Parranda de Bodegin, vamos dar um forte aplauso, que le fute. Aparranda de Bodegin, Tíra-me limita, tíra-me, tíra-me las llaves de tu corazón, tíra-me limita, tíra-me yo, tíra-me las llaves de tu corazón. Tíra-me las cabezas, de apellido donde desvela, si el cuerpo rico es la comera, el pago de un rico comiendo la prepa. Tíra-me limita, tíra-me limón, tíra-me las llaves de tu corazón, tíra-me limita, tíra-me limón, tíra-me las llaves de tu corazón. Tíra-me limita, 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 tíra-me limita. Amém. Dígame, dígame, dígame las llaves de tu corazón. Amém. Amém. André, me pasa del voto, que se te sale el agua por el caminado. André, André, me pasa del voto, que se te sale el agua por el caminado. Amém. 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 La moza de agua caliente al pie de la cama hay que poner. La vela en su almatoria y la hierba luisa para beber. A vacilinha de barco a medianoche sempre ofrecer E apurar para as minhas vidas que há outras coisas que temos de fazer Que ganas tenho que chegue o frio a convocarme contigo Botar em berro com doceho e queso e su vasito de vino A vacilinha por cima, tu cariño e o meu Fuerte vida linda e mamá, quero que vuelva o frio Fuerte vida linda e mamá, quero que vuelva o frio Fuerte vida linda e mamá, quero que vuelva o frio Aplausos 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 Largando o vento, a luz mais velada. Ela é um vento, rillero, furgonera, o furgonó. Hoje nos cantamos, na fila feira. Hoje nos cantamos, viva a fiesta. Ela é um vento, rillero, furgonera, o furgonó. Ela é um vento, rillero, furgonó, 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 furgonó. Largando o vento, a luz mais velada. Ela é um vento, rillero, furgonera, o furgonó. Ai, me toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi tierra. Esta noche no entro en la traifa, y de afuera entra un rayo de igreja. Yo no tengo la culpa, compadre, de querer no hay quien que me quiera. Se han cruzado a la tiene de vida, se pede a empezar con sus fiestas. Somos costeros, marcando o vela, cargando al viento, la luz más velada. Se llama un vento, rillero, furgonera, o furgonó. Hoje nos cantamos, na fila feira. Hoje nos cantamos, viva a fiesta. Ela é um vento, rillero, furgonera, o furgonó, furgonó. Ela é um vento, rillero, furgonera, o furgonó. Aplausos. Aplausos 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 E te adoro de te lovio, e contigo 21, se todos son como eu, te quedará sin ninguno, te quedará sin ninguno. Que sim, que eu te quero, tu bem o sabe, tu bem o sabe, que tu que é a culpa, que é a culpa de todo o imane. Del gallo me gusta el canto, del gallo me gusta el canto, tiene el burro el instrumento, yo me quedo con el burro, porque tiene sentimiento, porque tiene sentimiento. Que sim, que eu te quero, tu bem o sabe, tu bem o sabe, que tu que é a culpa, que é a culpa de todo o imane. No hay amor no bom primero, no hay amor no bom primero, Que sim, que eu te quero, tu bem o sabe, tu bem o sabe, que tu que é a culpa, que é a culpa. Que o imane wa o sim. No plantes barras, Paquito, no plantes barras, Paquito, Em a orilla do caminho Porque todo o que passa Se agacha e coge um racismo Se agacha e coge um racismo Que sim, que eu te quero Quem o sabe, quem o sabe Que tu tens a culpa, tens a culpa Quem o sabe, quem o sabe Pois nada, já estamos terminando E como non, por menos unha vez a meterle E agradecer al compañero llano De La Pananda Central de Cumbado Que ha querido contar con nosotros Por supuesto, les invitamos a la fiesta De la Almendra, o en el vino de la Riva en Tejeda Pero ya, mendelero, si no, no se va jodía Yo me cino un tomillo pa' arriba Y hacemos la planta de tomillo salvaje Nada, encantado Un placer público excelente Y lo que me cuñado Que es compañero también de Estafinando porque eu me tornei com o pique. Vamos por Tantanegro, muito obrigada a todos vocês e que tenham um bom fim de semana. Música Um, dois, três, cinco! Um, dois, três! Um, dois, três! Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?